Estou hoje aqui reunido com a nossa equipe tomando as medidas que tem que ser tomada para que nós possamos estar atendendo o nosso município aqui de melhor maneira possível. Nós passamos com muita chuva, então hoje nós estamos com a nossa equipe na rua atendendo a nossa população de melhor maneira possível. Nós estamos repetindo a mesma medida que o governo municipal teve no ano passado, onde toda a estrutura da prefeitura ficará à disposição da defesa civil nesse período de chuvas que nós temos enfrentado, não só no município de Una, como em toda a região. Toda a estrutura da Secretaria de Interior, do secretário Adriano, da Secretaria de Infraestrutura do secretário Leandro, vai estar à disposição da defesa civil. Então toda a população que tiver alguma ocorrência vai estar disponibilizado o telefone da defesa civil para que faça o contato e através desse contato nós vamos estar realizando os atendimentos, deixando claro para toda a população que o nosso foco nesse momento é atender todas as emergências. A gente sabe que tem estradas que estão em condições não tão boas, mas o nosso foco é dar passagem, desobstruir, retirada de barreiras, né? Para deixar o acesso livre para todos aí e atender a população da melhor forma possível. Nós vamos estar fazendo o trabalho de desobstrução das estradas, atendendo as emergências, que é realmente prioridade. Na próxima semana a gente vai estar preparando para fazer o ensaiamento das estradas para dar garantia de um melhor acesso a todos. Quero deixar claro também que qualquer demanda que tiver, muita aí já tem meu contato, nós estamos aí com a equipe de obra aí para atender qualquer emergência aí também. A Secretaria de Assistência também está junto, né, nesse trabalho. Hoje mesmo a minha equipe, né, o CREAS, o pessoal do Cras, já foram fazer algumas visílias, inclusive teve alguma casa que vai ter que ser interditada. Dentro das possibilidades, dentro do recurso da assistência, a gente vai estar ajudando todas as famílias que necessitarem. Independente da coisa, a gente vai chamar a Defesa Civil, juntamente com o Engenheiro Civil, para fazer a vistoria e ver de que forma ou a melhor maneira que a gente pode estar ajudando a população. Legenda Adriana Zanotto